Hoje é dia 1º de dezembro e o Natal está chegando. E uma coisa que chega em dezembro, que a gente adora, são os filmes de Natal. Eu sei, já tem muito filme saindo por aí e eu resolvi então fazer aqui um vídeo de Natal por dia até o dia 25. O primeiro filme dessa lista vai ser um filme da Netflix com a Lindsay Lohan, que trouxe aí a Lindsay Lohan de volta às telas, que se chama Uma Quedinha de Natal. Eu acho que muita gente já assistiu o filme, mas vale a pena começar por ele. Ele conta a história de uma menina que é uma herdeira, né, super mimada, aquela coisa bem clássica, filme de Natal, que ela acaba sofrendo um acidente, ela é pedida em casamento e na hora que o noivo dela vai colocar o anel do dedo, ela acaba escorregando no esqui, na neve e ela rola aí barranco abaixo e acaba perdendo a memória. Ela acaba então sendo socorrida por um rapaz um pouco mais humilde e eles então começam a se conhecer, ela não lembra quem ela é, ela começa a dar valor para coisas que até então ela não dava e a história passa a se desenvolver a partir daí. Como um bom filme de Natal, essa herdeira mimada acaba ficando aí aos cuidados desse pai viúvo que tem uma menininha e o amor deles começa a nascer. A sério, é o clássico filme de Natal. Tudo isso com neve, árvore de Natal, música de Natal e todo aquele clima tipo indiano. Se você não assistiu esse filme, corre lá para a Netflix, vai assistir e volta aqui amanhã que tem mais uma dica de filme.